Oi, eu sou a Vanessa Marques, consultora de moda, consultora de estilo e imagem, e eu tô aqui porque eu decidi criar um curso pra vocês que a gente fala de imagem, de como você adaptar a sua imagem, como você adequar a imagem que você gostaria de passar pras pessoas. Por que eu criei isso? Porque na verdade eu já fui executiva, eu já tive lá atrás, já tive desse lado daí como executiva e soube o quanto foi importante pra mim o dia que eu contratei uma consultora de imagem pra ela me ajudar a estar aonde eu queria estar e a passar a imagem que eu queria passar. Eu moro no Rio, muitas vezes eu dou curso no Rio ou em São Paulo e as pessoas me mandam muitas solicitações de assim, ai Vanessa, você não tem nada online, não tem nada que a gente possa ver aqui no Nordeste, no interior do Brasil e a gente tem um país muito grande, né? E com isso eu resolvi criar o Update Fashion, que é esse curso que a gente vai começar hoje, que a gente vai falar de imagem, de adequação de imagem, de como se conhecer melhor pra você poder usar tudo isso a seu favor, principalmente na hora que a gente vai se vestir e na hora que a gente vai lidar com pessoas. Afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas mais de 80% da nossa comunicação é o visual, muito mais do que a fala, a fala só tá em 7%, então nada como a gente ter um visual adequado e de acordo com o que a gente quer passar, né? Sejam bem-vindos a essa primeira aula e hoje a gente vai falar sobre a diferença de imagem e identidade e eu vou trazer um case de sucesso, vocês vão ver lá na frente, que é uma pessoa que ficou conhecida mundialmente e com certeza uma consultoria de imagem ajudou muito ela chegar aonde ela quis chegar e ser conhecida mundialmente. Aí a primeira pergunta que eu faço pra vocês, vocês sabem que identidade e imagem são coisas diferentes? Pois é, identidade é a gente, é a nossa essência, são as nossas crenças, são os nossos valores. Agora a imagem é o que a gente transmite pro outro, o que o outro percebe da gente. E isso, tá conversando? Eu te faço essa pergunta. Então, tem conversado a sua identidade com a sua imagem? E é disso que a gente vai tratar hoje. Porque se você não tiver com a imagem que você tá passando, de acordo com o seu estilo de vida e com a vida que você tá tendo agora, a sua identidade vai ficar abalada em relação à sua imagem. Vou começar a falar sobre o nosso cérebro. Vocês sabiam que no nosso cérebro tem um cantinho lá que se chama amígdala? E é nessa amígdala que a gente forma a primeira imagem das pessoas? E essa imagem, ela pode ser de credibilidade ou ela pode te dar medo. É nessa amígdala que a gente faz essa diferença. Porque na verdade, em um décimo de segundos, a gente pode formar a imagem de uma pessoa. Só que pode levar até seis meses pra gente desfazer essa imagem. Sim, então a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão hoje tá muito mais aguçada, na verdade, porque a gente tá o tempo inteiro na internet. Então, tudo tá muito rápido. Então, esse um décimo de segundo, às vezes, é mais rápido. Porque você passa a imagem, você olha e você tá passando a imagem certa? Nessa hora que você tá, as pessoas estão te olhando ali tão rápido na internet? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Vanessa, eu quero passar a imagem certa. Mas, não quero perder minha personalidade, não quero perder minha identidade. E aí eu digo pra vocês, é exatamente assim que a gente tem que fazer. Eu falo pra vocês que, assim, a gente muda, muitas vezes, pelo estilo de vida que a gente tem ou pelo momento de vida que a gente tá vivendo. Mas, a sua essência não muda. E aí eu vou te dar o exemplo de mim. Eu fui uma executiva, superintendente de um shopping. Precisava, muitas vezes, estar mais séria do que eu sou hoje. Mas, hoje, eu já tô uma outra pessoa lidando com moda, apresentando moda, né? Falando de moda, falando de imagem das pessoas. Eu, com certeza, tenho um ar mais descontraído. E aí eu consigo ousar mais na minha imagem do que eu podia ousar antigamente. Então, entenderam a diferença de imagem e identidade? Identidade é a sua essência. E imagem é o que você transmite pro outro. Lembra que a gente falou disso no começo? Então, qual a imagem que eu tô transmitindo hoje pra vocês? Eu tô aqui falando pra vocês de uma forma super próxima. Mas, a gente tem aí uma distância. Mas, assim, qual é essa imagem que eu tô passando pra vocês? E é isso que eu pergunto sempre pras pessoas, pras minhas clientes que vêm a mim querendo que eu ajude a elas a formar, a adequar a imagem delas. Porque, qual é a imagem que você tá passando pra pessoa que te vê? Qual é a imagem que você tá passando pro resto das pessoas que estão à sua volta? Aí, vocês também devem estar perguntando assim, Vanessa, por que contratar uma consultora de imagem? E aí, eu vou responder, segundo a Associação Internacional de Consultores de Imagem, que eu sou associada, sou membra dessa associação. É a Associação Internacional, que fala o seguinte, um consultor de imagem, ele te ajuda a adequar a melhor imagem sua com foco nos seus objetivos. Sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais. Então, por que contratar uma consultora de imagem? Por causa disso. Porque ela vai te ajudar. A gente sabe quem somos nós, nós sabemos o que a gente quer, mas muitas vezes a gente não sabe se a gente tá passando essa melhor imagem. Então, um consultor de imagem pode te ajudar. E aí, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que pra mim, assim, é um ícone. No sentido de imagem. A Michelle Obama, se vocês olharem aqui ela, né, ela é uma mulher que ela transmite uma imagem de quê? De família, uma imagem de confiança, uma imagem de credibilidade. Mas ela passa isso sozinha? Não. É um conjunto de coisas que vai, desde o tipo de roupa que ela usa, desde o comportamento que ela tem perante ao público, perante as câmeras. E isso tudo, com certeza, ela tem uma assessoria por trás. E por isso a importância da gente ter essa ajuda. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Não achem que eu não tenho uma pessoa também pra me ajudar. Eu tenho. Porque é que nem terapia. Todo bom psicólogo tem um psicólogo por trás dele pra ajudar ele a ser melhor. E eu também. Eu canso de ter consultas com colegas, com parceiras de trabalho, pra poder me ajudar na melhor roupa, no melhor estilo que eu vou estar naquele dia, pra aquele evento, né. Essa troca é super importante. Então, eu queria deixar essa mensagem pra vocês nessa primeira aula. O quão importante é você estar passando a sua melhor imagem, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua identidade, pras pessoas que convivem com você, que estão na sua vida. E eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu acho super importante. A moda, ela é só coadjuvante da gente. Ela não tem que ser o nosso foco principal. Então, você não precisa estar na moda. Você pode usar a moda a seu favor, com algumas tendências que favoreçam você. Mas não que a moda tem que ser a sua essência. Porque a essência de ninguém é a moda. E olha, tem muito mais aula vindo por aí. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto